Saiba tudo o que rolou na live do Luan Santana, rapaz! Gira a manheta! Também sair de cena É ficar longe Alô, Tremonito! Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o like aí, o Luan Santana Eu vou bater 10 mil likes neste vídeo, rapaz Comenta aí também já Isso ajuda muito o nosso canal Então já deixa o like e comenta Você sabe que a gente traz vídeos diários aqui Que a gente tenta fazer da maioria das lives Inclusive amanhã tem sobre a live da Marília Mendonça com a Mayra Maraes Essa vai ser a resenha, hein? Então já deixa o dedo no like e comenta aí Pra eu saber que vocês estão gostando do conteúdo e tudo mais, né? E isso ajuda muito o nosso canal A chegar em pessoas que não conhecem o nosso conteúdo, beleza? Se inscreve no canal também se você não for inscrito, rapaz Vamos bater aí 650 mil inscritos A gente fala sobre resumo de lives, bastidores, polêmicas, curiosidades Tudo sobre o mundo sertanejo E segue a gente lá no Instagram, tem muita coisa massa por lá também O meu do TV Meu Sertanejo e o da Juliana Bom, galera, o Luan Santana fez a sua segunda live A primeira live, quem lembra? Que ele fez ali no mini quintalzinho dele, né, rapaz? Aquele humilde quintal Por sinal, é muito bonito aquele quintal do Luan Santana Da primeira live E nessa segunda ele já fez num estúdio Ele disse que é na casa dele ali Mas eu acredito que ali parece mais algum estúdio da Globo, né? Lembrando que ele iria fazer no estágio Porém, muita gente acabou criticando aí a atitude do Luan Santana Por fazer uma live no estádio Porque ia mobilizar muita gente E ele ia correr risco de ser contaminado e tudo mais E aí ele mudou o local E chamava Love em Casa, né? Eu acredito que ele tenha feito ali no estúdio da Globo E que estúdio, né, rapaz? Que cenário, você tá doido? Eu destaquei três pontos aí da live do Luan Santana Que eu vou passar aqui pra vocês Um deles é o cenário, né? Magnífico Mesmo que seja um telão de LED ali Quem fez as artes Tá maluco, rapaz Tem que tirar o chapéu mesmo Porque foi um dos melhores cenários Lógico, que foi digital A criatividade do vídeo que colocaram ali Das artes que fizeram ali Foi algo que chamou muito a atenção de todo mundo Já batendo sobre o cenário Uma coisa que eu achei muito massa É pessoas que estavam assistindo a live Mandavam fotos, né, através do Twitter E depois eles fizeram uma arte Confere foto aí Eles fizeram uma arte com cada casal que mandou foto pra eles Ficou muito legal essa arte E esse momento o Luan acabou falando lá na live O cachorro quer aparecer, hein, velho? Pelo amor de Deus, cara Então essa parte aí do cenário Foi um dos fatores que eu destaco Pra mostrar pra vocês Outro fator que acaba sendo já um pouco mais engraçado Todo mundo nas redes sociais Acabou falando que o Luan Santana seria um novo Roberto Carlos, né Porque era parecido a roupa que ele tava usando ali Com o microfone, né Com um especial Parecia um especial O repertório que o Luan utilizou ali Ali na verdade não foi bem uma live, né Foi um show que o grupo Globo promoveu A Globo fez durante uma hora, uma hora e meia, acredito eu Estendeu até um pouquinho mais Já falando sobre isso A audiência da Globo aumentou Como saiu aqui no Antagonista Que eu vou ler aqui pra vocês rapidinho Antagonista A live de Luan Santana alavanca a audiência da Globo A transmissão da live de Luan Santana Rendeu 18,2 pontos a audiência a Globo Na pesquisa em tempo real O vice-líder do SBT manteve a média de 4,8 Um ponto de audiência nessa pesquisa equivale a 203 telespectadores Um ponto, então se você colocar 18 vezes 203 mil Vamos fazer o cálculo aqui 203 vezes 18 pontos Aproximadamente 3.654.000 telespectadores Lógico que se você jogar isso pra internet Já muda esses números, né Inclusive quando acabou na Globo A internet não subiu muito a audiência Pelo que eu vi Quando acabou a Globo e foi pro YouTube Foi pra 300, 350 mil telespectadores ali Acessos simultâneos, né Depois eu não sei se cresceu, tá bom? Mas é interessante Falar sobre esses pontos aí do Luan Santana E acredito que a Globo já vai emendar uma segunda live Porque foi muito bom pra Globo, na verdade Pra Globo que tava postando nos jogos, né De domingo, 4 horas da tarde Reprisando jogos E isso tava dando audiência Acredito que essas lives vai começar a virar rotina aí na Globo Não, muita gente tava falando, né Que o Luan Santana Já voltando sobre o segundo tópico aqui desse vídeo Muita gente falando que o Luan Santana tava parecendo o Roberto Carlos Quando o Roberto Carlos morrer O Luan Santana que vai fazer o show de final de ano da Globo Ah, isso eu tenho certeza, você tá doido, cara Então, muita gente fazendo essas comparações Um meme que acabou viralizando aí Inclusive a gente repostou lá no nosso Instagram Uma menina falando Quando eu ficar véia vai ter a geração de Luanzetes Que nem tem hoje em dia A geração de véia fã do Roberto Carlos 2050 vai ter Cruzeiro do Luan Santana dando rosa pras véia Você tá doido, cara Muito massa E acredito que essa vai ser a ideia, né Do Luan Santana E junto com a Globo Junto com a Som Livre Já indo pro terceiro assunto que eu destaco nessa live Turma, eu não tô colocando imagens do vídeo dessa live Porque as imagens detêm a Globo Quando é só no YouTube eu consigo postar aqui Mas quando é da Globo Eu não consigo postar aqui Porque senão eles bloqueiam Eu tomo um strike E isso prejudica o nosso canal Tá bom? Então já falando sobre o terceiro ponto É a música nova que o Luan Santana lançou A música Asas Inclusive eu vou colocar um trechinho aqui Do Instagram do Luan Santana Porque isso pode Então conferem Esse amor me dá sem asas Pra viajar Eu te conheci, meu enchevo O movimento É como se morasse o céu É tudo um beijo teu É como se violasse o meu Desculpa as suas palavras É como se existisse um mundo só pra você E eu Já falando sobre a música A produção da música é muito diferente Comparada ao último álbum Que pra mim eu gostei demais Do último álbum do Luan Santana Essa música estranha um pouquinho Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram E a galera não gostou muito não da música 61% falaram que não gostaram da música Contra 39% Eu quero saber a sua opinião Sobre a música nova do Luan Santana Já é algo mais futurista Algo totalmente diferente Foge muito do sertanejo Porém é normal Pro Luan Santana Ele que gosta de apostar Em coisas diferentes Pra sua carreira E eu acho que é legal Porque dá uma renovada Porém eu não gostei Aí eu quero saber A opinião de vocês aí Nos comentários No começo eu tinha gostado Mas aí depois eu analisei a música mesmo Acabei não gostando muito não Mas cada um tem o seu gosto Você pode ter gostado Eu respeito Então é isso galera Não tenho que falar muito Sobre esta live Porque não foi aquela live Resenha Aqueles O que o Luan Santana Conversava com as pessoas E tudo mais Foi algo Muito Roteirizado Normalmente as lives São roteirizadas Porém ali Como que era Na televisão Não poderia ficar resenhando Então teria que ser mais música Mais propaganda Então teve muita propaganda Também pro Luan Santana Então eu achei normal E achei uma live Até que legal sim Pra você assistir em casa De boa No dia dos namorados Aliás Pós dia dos namorados Tomando um vinhozinho De boa Porém não deu vontade De tomar cachaça Rapaz Na live do Luan Santana Você tomou cachaça? Comenta aí abaixo É isso turma Espero que vocês tenham gostado Amanhã a gente volta Com um vídeo novo Aqui no canal pra vocês Tchau Obrigado por apertar No botãozinho vermelho Vamos Tchau 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 Tchau